Boa noite para todo mundo. Felipe de volta com a gente, depois de uma semana ausente, defendendo as cores de São José do Rio Preto. Quais são as cores de São José do Rio Preto? Ganharam os regionais lá, né? Ganharam essa tuba, é isso? Não, então. Uma boa viagem, né? E eu estava comentando aqui com o Felipe que o Quintiliano estava... A gente fez a transmissão na quarta-feira, a gente estava falando do torneio bastante e ele está com 3 em 3. Um torneio de Norma de GM que é um super começo, né? Ele ganhou de 3 jogadores de 2,450, por aí. Ele pegou caras bem na parte de cima da média até do rating. E o Iago também está com 3 em 3, o que é muito, muito curioso. Assim, muito legal, né? Os dois brasileiros com 3 em 3, 100%. Já é muito difícil a qualquer pessoa largar com 3. Imagina os dois, e os dois brasileiros estão fazendo bonito lá. E acho que hoje tem a quarta rodada, vamos ver, né? Nesses momentos é jogar as partidas e, enfim, começar a pensar na norma de verdade quando eu estiver mais pra frente, né? Sim, porque é justamente por isso. Pelo que você falou, não precisa manter o ritmo pra fazer os pontos. Aí começa a pensar nisso, mas... Às vezes o cara está jogando tão bem, tão confiante que é pra manter o ritmo, né? Ah, sim. Ah, vou tirar o pé da aceleradora agora e depois faz falta, né? Sim. Ah, sim. Melhor que isso, impossível. O Iago tem duas e o Renato tem uma, é isso? O Renato tem... Tem uma? Ele fez na Argentina? Ele fez também? É o branco agora. O Iago tem duas. É, o Iago tem uma no fechado e duas em fechado, talvez. Isso. Então, falando que seu áudio está um pouco baixo. Aqui está no máximo. Se seguir baixo, só avisar, hein? Tem que deixar alguma coisa aqui. É. Bom, vamos ver se melhora. É... Eu nunca sei direito, mas acho que... É, pode ser. Agora, o Kint eu não lembro qual que ele fez. Ele fez na Argentina ou não, mano? Não. Ou não fez? É, não. Acho que ele não tem. Você vê o cara que está jogando bem, você assume que ele tem a norma. Não, não, ele não tem. Até que a gente falou, ele disse que... Não sei se Néstor, né? Ele vai jogar mais um depois. Que o Iago também vai jogar. Ele disse que ele era o único que não tinha norma. Então, ele não tem, né? Sim. Bom, então beleza. Bom, então hoje... Selecionamos, acho que pela primeira vez, né? A partida de um brasileiro. Uma vitória bem legal do Fir. É, mas não foi... Não foi porque... Porque ele é brasileiro. Claro, a gente foi a partida. Ele é nosso amigo. Mas a partida tem... Foi de alto nível. Sim, muito bem jogado, né? E... Deixa eu ver se eu consigo... Medo de encher alguma coisa, porque parece que está bem baixo mesmo. Para mim, está... Está um pouco baixo, mas dá para ver bem. Deixa eu dar uma... Vou tentar dar uma jeito. A gente vai ter que falar com um pouco mais de vontade, talvez. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, animado. Tá, bom. Senão eu vou traduzindo o que o Felipe diz aqui também. É, não sei se colocar o microfone mais perto ou o microfone é daqueles embutidos? É, é embutido. Ah, tá. Vou pegar aqui mais perto, talvez melhor. Tá. Bom. Então, a partida contra o Vladimir Petkovi, que é um grande mestre búlgaro, foi no torneio lá no Marrocos. É, torneio... Que o Fier ganhou empatado, né? Não sei se ele ficou em primeiro... Ganhou, não, acho. Não. Ele ficou empatado, mas não foi campeão. Pelo sistema de empate, ele ficou em terceiro, né? Ah, tá. Mas na última rodada, ele tinha seis e meio, o Felipe faltava com sete, né? Então, se tivesse em ganho, ele ficava isolado, né? Uhum. Mas, com quatro, também terminaria bem na favela. E o Fier precisava ganhar. Tinha uma diferença bastante grande dos prêmios. Se ele ganhar, pode ser empatado. Uhum. É uma partida bem importante. Ah, tá. É, ele é um jogador bem de chegada, assim, de última rodada aí. Então, é... Tem... Tem jogador que faz a diferença nesses momentos, né? Que é... Consegue manter ali o foco, né? Não ficar, enfim, nervoso pensando... A questão de resultado, premiação, é jogar a partida, né? Muitas vezes, muita gente acaba ficando meio abalado, meio... Pensando em outras coisas e não consegue jogar direito, né? Porque pensar na classificação não ajuda em nada. O nível da partida só atrapalha, né? É, eu lembro assim, isso é sempre curioso. Porque o pessoal fala do jogador que é jogador de decisão nato, né? No futebol, o pessoal adora falar isso, né? Uhum. Chega e decide, né? É. E é interessante... Tem o livro do Castro, por exemplo, que ele fala que as primeiras partidas decisivas dele, ele fraquejava. Ele não jogava tudo. É, eu vi isso. Ele se tornou bom em partidas decisivas com a prática. Ele foi jogando partidas decisivas e quando ele errava, ele era... Tentava entender o que ele fez de errado e melhorar, ele se acostumou com essa situação. E aí chegou uma época que toda partida decisiva parece que o final dava certo pra ele. Sim, sim. Um cara bem enxergada mesmo. Alguém acho que o Botfinik falava, né? Isso dele, né? Que o Botfinik que fez uma avaliação e falou que o Kasparov era um cara que tinha que melhorar muito nisso, que ele deixava a desejar muito nesse momento, assim. Enfim. Melhorou. Melhorou. Sim. Bom. E, bom, então, era a última rodada, né? Eu não lembrava, achei que era uma das últimas, mas eu não lembrava que essa era a última. É, de preço, você pega um grande mestre, aparentemente, não conhece os partidos dele, mas aparentemente jogando um jadeiro sólido nessa partida, né? Sim, e o cara tá com meia a mais e... Sim. Não precisa jogar pra ganhar contra um cara que é consideravelmente mais fraco, joga pra empatar. Aí nunca é muito fácil, mas você vai, colocando um problema, deu pra aqui. Então, quando você pega um cara que, frente de rede, ele não era tão grande, só que tem ponto. Sim, sim, mas um cara... Um cara só experiente, joga teoria, sabe, tá fazendo, é difícil porque você, em algum momento, você precisa correr algum tipo de risco, né? Isso, às vezes você vai desequilibrar e às vezes tá errado, então tem que... Pode dar bem errado. Sim, é. E eu tenho a opinião que... É, tem que se... Se limitar o que você joga mesmo e tentar jogar uma partida mais longa, né? Porque essas... Muita gente tem as opiniões que não, tem que jogar uma coisa muito diferente pra arriscar, pra ganhar, mas... Geralmente eu vejo dar errado isso. Quando a pessoa... E com tudo, né? Quer jogar um gambito, uma coisa assim que precisa ganhar, mas... Claro, com um certo limite, você pode jogar seu repertório, nem que ele seja super sólido, né? Claro, evitando, né? Posições muito simétricas. É, eu acho que depende do... Exatamente, do repertório do jogador. É. Tem um repertório. Mas sempre tem jogo, quase... É, mesmo assim, quase sempre tem jogo. Quase tudo. Quase tudo. É, você vai jogar Petró pra ganhar com o que eu tenho um rei, né? É difícil, não, é. Aí tem opções... Essa é difícil. Ainda assim mantém todas as peças menores, mas é difícil. Tem uma do Ivan Chuk, né? Que ele quase ganha do... Ivan Chuk é um tipo de cara que... Enfim, já qualquer posição, em qualquer momento e... É... Ele quase ganhou uma partida do... Do Sol, né? Que ele foi eliminado pelo Sol, no fim. Mas ele perdeu a primeira de brancas. Na segunda ele jogou mais lava. Isso, isso. O Sol jogou das trocas. E... Foi um negócio que quase deu certo pra ele, né? Mas... Enfim, não sei se foi uma decisão boa, mas ele pressionou bem de pretas. Mas deu errado. Acabou empatando, né? Então, sempre tem jogo. Né? Quase sempre. É... Tô falando sozinho aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo dar uma mudada em alguma coisa. Com a minha configuração, mas... Às vezes eu tenho a ver com... Tentar aumentar os volumes todos aqui. Vamos ver. Vamos ver, Felipe. Teste. Um, dois, três. Ah, aqui melhorou bem. Meu fone tava ruim. Não sei se ele... Se ele devolve o som que tá... Exatamente no meu computador. Porque aí é possível. Agora melhorou bastante. Tem impressão que... Não, acho que... É o prazer de me ouvir agora? Ou não? Vou ficar sem essa. Não, mas agora tá bem melhor. Imagino que... Já tá lá pra ouvir. Bom. É... Então... Bom. Ele acabou jogando uma... Uma variante com... Mantendo todas as peças. Como a gente falou. Jogou uma posição... Bem flexível. Foi... É... C4, cavalo F3, cavalo F6. C4, B6. Que... Enfim, leva pra umas posições de... India da Dama, né? Geralmente. Porque vai jogar E6 depois. Sim. É... Em D4, E6. Que aqui é India da Dama já de novo, né? Já transpôs. E aí, G3, que é o lance... Imagino que seja o mais jogado. Acho que é o mais jogado, com certeza. Sim. E é o mais duro. Sim, pra quem... Eu que tô jogando agora um pouco em India da Dama, G3, é... Sempre... Quando o cara vem bem preparado, É um lance que dá mais... Dá mais... E não só, assim, Ah, porque eu preciso ganhar. Porque o lance é duro. O branco joga por... Não é um esqueminho. O branco joga por vantagem. Sim. É, geralmente... Geralmente, os lances principais mais jogados, Tendem a ser os mais duros. Geralmente. Uma das coisas tem mudado, né? Tem variantes que estão caindo em desuso, mas... O G3 ainda, com certeza, é o desenvolvimento mais... Ambicioso pras brancas. Outro esquema é jogar com E3, Bispo D3, Rock. Isso. E eu tenho que jogar com A3 também, aqui, né? Ou A3, que é a variante Petrocian, que... O próprio Fir ganhou umas duas partidas bem legais no último torneio, assim. É, no torneio anterior, ele ganhou uma boa do Kovalenko, né? Isso. E o Jacovenko ganhou a partida em 20 e poucos lances do Bologan, eu acho. Ontem você viu essa? Foi com A3, se não me engano. Foi. Se não me engano, foi Jacovenko e Bologan. Ganhou muito bem, assim, ganhou por ataque. Porque, assim, A3, apesar de ser menos jogado, tem rio de teoria. Então, você ganha em 20 lances, é muito difícil. Sim. É, o Bologan meio que... Levou um sacrifício de pião que eu não sei se era teórico. Acabei não checando depois. Mas só pra explicar, né? O A3 aqui, ele só faz sentido porque... A ideia do branco é jogar Cavalo C3 e não deixar o Bispo vir pra B4. Cavalo C3 é outra opção. Meio que transpondo de volta pra Nins ou Índia. E daí Bispo B4 e... Enfim, aí começa a teoria de novo. Então, A3 é um lance interessante. Variante Petrocian. Pra preparar o Cavalo C3 sem ter esse incômodo do Bispo B4, né? E o Bispo em E7, às vezes... Ele vai ter que ir pra E7, acho, né? É, vai, mas... Pode... Se ele precisa evitar que as brancas joguem D5. Esse é um erro bastante clássico aqui, né? Depois de A3, o jogador de preta joga... Joga B7. E, por exemplo, se for 7, leva um D5 e... Depois as funções estão acontecendo pro preto. Depois de E4, vem e as brancas têm uma vantagem posicional sem muito... Sem nenhum esforço, vamos dizer. Só colocando as peças, né? E4, tira o Bispo. O Roque, tira a torre. Essas posições que o branco joga... Joga fácil, vamos dizer, né? As peças jogam sozinhas, vamos dizer. Bom, mas foi jogado o G3. Aí, de novo, tem Bispo B7 e o Bispo A6. São dois desenvolvimentos possíveis. Bispo A6. Bispo A6 é considerado um pouco mais ambicioso, né? Isso. Ameaçou um peão. C4. Que... Pode ser defendido de... De todos possíveis B3, que é o lance principal, né? Dama C2, Dama A4, Dama B3, Cavalo BD2. E3, acho que seria muito esquisito, mas com certeza já foi jogado. Ah, certeza. É, Dama D3, suspeito que nunca foi, mas não põe minha mão no fogo também. Bom, ameaçou E4, né? E se D5, Cavalo BD2, não sei. Ele jogou um lance mais natural, né? Dama A4. Isso. E aqui ele voltou pra B7. Muita gente vai falar que o Fier tá completamente louco, né? Gastando... Não leu o xadrez básico. Não leu o xadrez básico. Tinha que desenvolver as peças. Sim, gastar dois tempos com o Bispo. E... Isso que nem... Saiu o Bispo de F8, ainda nem rocou, né? Mas a ideia é que... Inclusive, até você vai ter que me ajudar a explicar isso. Porque geralmente a ideia do Bispo B7 é que você vai e volta, né? E quando o Bispo G2, você joga C5. E você consegue quebrar esse ponto de D4 das brancas, que é um ponto bem forte. Que potencialmente se restringe o jogo das pretas, né? E você não tá levando... A dama, curiosamente, a dama não tá em D1. Óbvio que a dama não está em D1. Mas a dama não está em D1, as brancas não têm a possibilidade de jogar D5 aqui. Isso. Então, só pra gente entender, né? Se quando já é o Bispo B7, Bispo G2, C5... É... Um lance bem... Ambicioso é D5. E quando come, um lance como o cavalo H4. Porque aí o peão tá cravado. Depois eu vou retomar de peão. E isso... É uma posição diferente, que é possível, né? As pretas já vão com G6, etc. Porque o Bispo tem um raio de ação legal aqui. Mas isso aqui é sempre um pouco incômodo, né? Porque as brancas comem o de peão. Jogo o cavalo pra C3 depois. Então, geralmente, a ideia é evitar esse D5. Na índia da dama. Então, por isso, o Bispo A6. E se Dama C2, ou Dama A4, ou o cavalo BD2... Eu posso voltar o Bispo pra B7 e preparar o C5. Porque aí o controle de D5 é mais fraco, né? Isso. É o único lance que... Por isso que, na verdade... Sei lá... Explicação de Buteco, né? Por isso que B3 é o lance mais jogado. Porque ele não tira o olho... A dama de D1 não tira o olho da casa de D5. Isso. Então, o preto, de alguma maneira, vai ter que jogar com D5 em algum momento e não com C5. Isso. Aí tem cheque primeiro em B4. Pra colocar o Bispo pra uma casa um pouco estranha em D2. Que acho que é o lance principal, né? Esse B4. Isso. Depois volta o Bispo pra E7. Tem umas manobras realmente nada convencionais à primeira vista, assim, né? Quando as pessoas começaram a jogar, começaram a entender isso. Eu não sei quando que foi, mas pra entender que Bispo pra E7 e volta, e tem esse check em B4 também e volta, né? Você joga todos os livros no lixo, né? Porque... É. Não, é difícil. É realmente difícil, entendeu? O pessoal chegou numa sofisticação dessa... De compreender dessa variante. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, tinha aqueles Ecos, aquelas enciclopédias, né? Sim. E isso daqui, se eu não me engano, é E12. Pô, dá por aí, né? Isso. E aí, tinha... Era que mais tem páginas. Tem páginas e páginas e páginas só sobre essa posição ali. Porque, assim, o pessoal jogou muito isso, acho que na década de 80 e depois pra frente mesmo, pra tentar entender o que tava acontecendo. E ainda não chegar numa conclusão. Não. Porque, sei lá, essa posição foi com B3, foi jogada algumas vezes no candidato agora desse ano, com o Kayaquim tentando defender as negras. Ah, é verdade. E ele, enfim, defendeu lá uma posição igual no lance 15, várias vezes, né? Exato. Ele batou todas, se eu não me engano. Acho que perdeu uma, né? Ou ele... Ele perdeu pro Anand, né? Não foi nessa. Não, não foi nessa, verdade. Ah, tá. Mas ele sofreu em várias. Sofreu, é. Ah, tá. Não foi, não foi de graça os empates dele, não. É, porque aqui... O Kayaquim sofreu muito. O Kayaquim sofreu só um pouco. É, quando a gente tava falando é o cheque aqui, daí bispo D2... Aí ganhou do Nakamura, né? Ah, ele ganhou... Ah, não, que o Nakamura deu uma peça, né? Ah, tá. É, bispo D2 e aí bispo E7. E o bispo não se sente tão bem aqui em D2. É, o bispo... É, o bispo gostaria de estar na área grande diagonal e em C3 ele tira a casa do cavalo. Sim. É, o bispo C3 é uma das ideias, né? Ele preferiria ir pra B2, idealmente, né? Isso. Ou F4 aqui, acho que não se costuma... É possível também, né? Dependendo do completo jogar, né? Mas enfim, isso é um mundo à parte. É, bispo C... E é bem importante isso. Acho que quando você vai estudar uma abertura, principalmente uma nova, tentar entender, né? Os porquês, né? Principalmente quando tem um lance estranho desse, né? Porque às vezes a pessoa joga meio no automático, mas não entende porquê, né? E tudo bem. Não, eu acho que tem que ter... Bem importante. Alguém explicando ou alguém verbalizando com algum amigo seu, algum professor, você lendo um livro. Porque você entender... Assim, partindo dos comentários de modo geral. Você entender isso sozinho é difícil. É difícil, é. E você só seguir a teoria do computador, do Chessbase, eu acho muito vago e... Enfim, você não vai decorar tudo e vai ficar uma lacuna de conhecimento aí grande. Né? Porque você não vai entender a lógica dos lances e em algum momento você pode fazer uma besteira grande por isso, né? Exato. Bom. É... Bom, então bispo A6, dama A4, bispo B7, bispo G2 e G6. Que é um desenvolvimento bem interessante. Já vi umas ideias parecidas... Já joguei uma vez parecido assim com esse G6. Mas com bispo B7 direto, né? Nesse caso ele voltou bispo pra B7 pra... Bom, pra contestar o bispo de G2, vamos dizer, né? É, provavelmente ele ia ter que voltar em algum momento, mas é... Mas mais jogado é C5, né? Não é... Ah, sim, C5 que seria, né? É toda a ideia que a gente tava falando, né? Aí come C5. Mais jogado, aí talvez... É isso, come C5, o preto pode... Normalmente come a captura de peão. Mas pode jogar dos dois também, de bispo também. Pode, tem de bispo também. É uma posição estratégica interessante. Imagino que o G6 foi jogado, mas pra tentar manter a tensão, né? Não clarear tão fácil. Sim, tirar da teoria um pouco, né? Enfim. E ainda tá ok. Não tá fazendo nenhuma loucura, né? Não, é. Rock BG7, cavalo C3, rock. Torre D1. E aí ele jogou torre E8. Que é um lance... Tanto quanto provocativo. Porque agora D5 tá vindo. Exato. Que ele podia ter jogado, inclusive. Isso. Eu não consegui... Eu tentei... Eu não consegui achar realmente problema. Sim. Porque o cara do branco... Eu imagino que o branco não queria entrar em complicação. Falar, vou jogar o xadrezinho. Não sei, talvez... ED, CD e um cavalo E4. Mas é estranho que o cavalo IB8... Não, o cavalo E4 tá caindo. A dama ainda pega. É, não tinha. Eu não conseguia. É, um cavalo A6. Eu achei que era geralmente a reação temática contra D5. Mas depois de E4... É, você tem que aceitar aquele bispo em B7 batendo em pedra. É, a única coisa é ganhar umas casinhas aqui. Ganhou uma casinha boa. Mas talvez assim, né? E aí come. Vamos supor que é D, né? E... Cavalo E4 agora. Até que o bispo B7 vai fazer falta em algum momento. Mas abriu de G7, pelo menos. Não sei. É, isso... Talvez... Não, é jogável, mas é... Jogável. Não me parece ser uma opção ambiciosa também, porque... É, eu posso jogar um F5, talvez. Pode jogar um F5? É, eu acho que é bom trocar, né? Sim, troca. Vamos jogar em D3. É, eu vou jogar com um F5 e D6 e meu bispo em G7 é forte, né? E talvez você não consiga... É, então, já que você falou que você gosta do seu bispo G7, algo como o bispo E3 e o bispo D4. Acabando com a graça. Descei... É... Sim, porque se sobrar bispo em B7 vai ser um pouco incômodo. Tem que ver se eu consigo manter alguma iniciativa na coluna E, talvez, mas... É... Tende sempre a ser um pouco melhor pro branco, quando os pinhos chegam em D5. Não, preto não tá... A posição negra não é o propósito, não é nada. Sim. É só um pouco inferior. É. Mas ele jogou D1 a C2, mantendo, deu mais uma chance pro Fier e ele aproveitou. Jogou D5. Falasse que a posição pedia, né? Pra ganhar algum espaço no centro. Isso. É... É... Ah, então... O... Responde... O... Sobre... Os vídeos irem pro YouTube, que a gente tava falando muito isso na última transmissão. É... Eu... É... Essa, a partir dessa transmissão, eu tô... Eu coloquei uma opção pra... Pros vídeos ficarem gravados também. Aí eu vou tentar subir a partir de hoje no YouTube. Todas. E aí é legal que eu manter um canal lá, porque o canal aqui do Twitch, É legal pra transmissão no momento, né? Mas o YouTube pra arquivar os arquivos... Os vídeos é muito melhor. E... Então, a princípio, eles vão estar disponibilizados a partir de amanhã. Vou ver se eu consigo subir o vídeo se tudo certo. Aí eu vou disponibilizar o canal... Vai ter o canal do YouTube e vai ter esse aqui também. O canal do YouTube é pra... Vai ser o arquivo, vamos dizer, né? Porque eu acho que teve muitas análises muito legais que a gente fez, né? Que seria legal deixar guardado, porque... É... Enfim. Quem quiser pode ver depois. Às vezes alguém que tem interesse naquela abertura ou naquele jogador, né? Eu acho que tem bastante valor também em... É... Em olhar isso depois com calma, né? Enfim. Quem quiser usar também pra... É... Conhecimento ou pra alguma aula. Eu acho bem legal o material que a gente tá produzindo aqui, né? Só que... Os antigos eu acho que eu não vou conseguir subir. Vou ter que ver do canal se consigo. Mas a partir desse eu vou tentar, assim. Aí fica no YouTube também. É... Porque aqui acho que eles ficam um tempo, depois... Depois... Eles saem, eu acho, do Twitch. Acho que fica... É... São meio erraticos, né? A gente não tem certeza como é que eles vão sair. É... Não, não é tão... Não foi feito pra isso. É, não foi feito pra isso. É... É... Bom... Então D5... É... 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 É cavalo D5. Que é a reação natural também. Reação temática. Pra... Criar essa tensão na diagonal, né? O peão de D... Vamos dizer, fica cravado. E agora tem o potencial de jogar... E4, né? Em algum momento. E aqui tem outra coisa, né? Que as brancas muitas vezes comem D5, né? E joga bispo F4. E torre a C1, né? E tenta criar algum tipo de pressão no peão do C. Na verdade não vai ser uma pressão, né? Porque esse peão se defende fácil, mas... Restringe um pouco, né? É... Atrapalha as... Tira a mobilidade das negras, né? Sim. E aí... E se o negro jogar com C5, ele vai ter que aceitar que pode vir um D por C E o peão de D5 vai ficar atacado por um monte de peças, né? Vai jogar os... Os colgantes, né? Os colgantes, né? É, vamos imaginar aqui. É... Não, aqui é pra... É pra um cavalo... É que aqui já tá com... Talvez já tenha comprado as táticas. Mas vamos por C5. A ideia é C5. Ah, direto? Ah, tá. É. Tá. É, eu tava pensando em A6. Mas C5, tudo bem. C5 é a ideia que o Felipe diz, né? D por C, D por C, C por D, E por D. E jogar uma posição desse tipo. Bispo G5 já deve tá... É, que o cavalo de E5, na verdade... Ah, opa, opa, opa. Não, não, mas tá bom. C por D é por D. E essa posição, às vezes o branco tem um lance tipo o cavalo C4, que pode ser bem chato. É, sim. Porque tanto pode ir pra E3, como... Você vai dar uma saída de dois, pode ter um cavalo A5 muito chato. Ou bispo F4, cavalo D6. Sim, esse é um lance temático mesmo, né? Isso. Isso, e às vezes dá problema. O centro negro é bonito, mas às vezes ele cai mesmo. É, aqui eu... Eu acharia que o C5 até ganha um pouco de sentido, porque se o branco vai jogar CD, a torre de E8 ganha bastante... Não, o branco não precisa... É... Fazer agora, né? Que veio já, né? Ele pode esperar um pouco. É, e aí... Porque geralmente essas posições surgem com bispo em E7, né? E aqui... E o C5 é mais... Assim, o bispo tá super ativo em G7, né? Mas pode vir um cavalo A4 aqui, né? É, o peão de C5 dá... É mais difícil defender, né? É, e os peões colgantes é assim, você ataca eles e... Muitas vezes, vamos dizer... Estamos falando posicionalmente, né? O cavalinho E5 tá no ar aqui, mas se o preto tiver que jogar C4 um dia... De novo, esquecendo que tá tendo milhões de golpes táticos aqui, mas essa casa de D4 pode ser usada, né? Isso, e vice-versa. Se vier D4, a casa de C4 possa ser uma casa que você quer ajudar. Pode, é. Sim. É, então... Tende a entrar nessa estrutura. Mas o Fier jogou um lance... Interessante. Jogou C6, evitou C por D, né? Porque aqui eu posso simplesmente comer com o peão de C. Que leva uma posição simétrica, só que o bispo de G2 não tá legal aqui. Né? Eu vou jogar... Tirar o cavalo, torre C8 rápido e... Acho que o preto tá bem ok aqui, né? Ah, sim. Porque é uma concessão. Ou o branco vai jogar com o E4 pra ativar o bispo, mas aí isola o próprio peão e o preto tá preparado pra isso. Ou o branco vai ter que gastar um tempão com o E3, bispo F1. Isso, mas aí o... É... Aí eu... O preto se organiza nesse meio tempo, né? Sim, eu posso jogar meu bispo F8 aqui também. Qualquer abessa. Só que aí o C6 potencializa muito o E4, né? Porque o bispo de B7 agora não tá participando do centro. Isso. E... Mas ele já tinha uma... Ele já... C6 já veio com uma ideia. Ele já queria... Queria provocar esse E4, né? É, ele queria manter, né? Ele não queria capturar. Porque a captura aqui dá uma posição muito agradável pras brancas. Sim. De purê. De purê, cavalo E4. É uma posição pra quem joga catalã. É uma espécie de posição dos sonhos. Sim. Assim, né? E aqui até tinha um F6, né? Concretamente, que é interessante, mas... É... Mesmo que era difícil de considerar isso, e ainda assim é perigoso, né? Porque se o preto não fizer nada aqui, tá uma posição... Vantagem boa pras brancas, né? Bispo F4, reac1... É o tipo de posição que... Isso. E eventualmente até um C5 pra matar o tipo de B7. São posições que o branco joga fácil, né? Tem esse aqui que é bem concreto, né? F6. E se o cavalo vier pra F3, eu consigo soltar tudo aqui. Né? Porque tem um cavalo de F3 caindo. É um jeito bem moderno de jogar, né? Sim. Inclusive, jogar primeiro o bispo F5 trocando esse bispo. E aí dá uma C3. E depois o cavalo... Ah, o cavalo F5 não vai dar direto, né? É. Mas não dá uma C3, né? Reforçando. É. É que é muita casa negra, né? Vai ficar... Sim. E o bispo de B7. Isso aqui tá esquisito. Bem esquisito, né? É. Porque assim, não é aquela posição que... Ah, vou comer o peão. Aí se eu conseguir desenvolver, eu vou ter uma grande posição. Porque o branco tem uma compensação de... Meio que de médio a longo prazo. Tem. Tem uns peões fracos, né? O preto vai ter que se depender por... Não é 3, 4 lances. É por uns 20 lances até esse peão começar a fazer. É. E é o tipo de coisa que não... Se tudo der certo, vai empatar, né? Para as pretas, parece, né? Isso. O branco vai ter algum jeito de... Tocar a iniciativa em algum momento pelo peão. Né? Né? Mas o Fio jogou cavalar 6. Que é um lance... Enfim. Mantendo a posição. Aí ele jogou bispo G5. Provoca H6. Que eu sinceramente não entendi bem. Porque eu achei que o bispo F4 tava bom o suficiente. E esse tipo de... É, a gente vai ver que esse... Esse H6 vai ajudar os negros. Vai ajudar, né? É o tipo de posição que eu estaria bem feliz de brancas, né? Torre AC1 no próximo. Não é tão claro também o que fazer de brancas depois. Mas você vai colocar nas peças. Você tem um ótimo controle no centro, né? Pode jogar um A3, talvez. Limitar o cavalo de A6, né? E lembrando, né? Que se comer aqui... Vamos dizer que se comer aqui não tá levando a nada, né? Porque eu... Você ajuda o bispo de B7 a acordar. Né? Elimina a pressão no centro de graça, né? Você não ganhou nada com CD5. Tá vindo torre C8. Então, o branco ainda tem que ter um... Teria um trabalho pela frente também, né? Claro. Não adianta montar uma poção bonita e achar que é só assinar planilha, né? Pra ganhar sozinho. É. E aqui tem... O cara é bem preparado, né? Fica melhor e... Depois ele tem que fazer os lanches ainda. É. E às vezes a poção tem um plano claro. Aqui não é um plano claro. Você vai ter que realmente melhorar, criar algum probleminha ali, outra aqui. Não tem... Não é uma poção que o branco tem uma receitinha de bolo, né? Que pode seguir. É, eu pensaria em bispo F4, torre AC1, depois A3, B4 talvez expandida dos dois lados, né? E tentar imaginar de um jeito que C por D seria uma ameaça, mas não tô vendo como, né? Mas ele jogou bispo G5, provocou H6, que eu não entendi bem. Bispo F4 e dama E7. Colocando as pecinhas em jogo. E é, dama tá segura aí, né? Esse é um ponto positivo jogar. Porque eu, quando eu era... O pessoal sempre me ensinou que se você joga com E6, você não joga com G6. E bispo F4, se você joga com G6, você não joga com E6, né? Mas, ainda não sei realmente se isso é bom ou não. Mas a verdade é que pelo menos tem uma casa... A casa de E7 é a melhor casa pra dama. Qualquer outra casa ela vai se sentir insegura. Sim, porque dama C7, que é uma casa normal, aqui tá fora de cogitação. É um bispo em F4. E, creio ou não, a coluna D e C pode a qualquer momento abrir, né? E vai ter as torres brancas em D1 e C1. A dama, mesmo que não tivesse o bispo em F4 nesse momento, a dama em C7 ainda seria uma casa... Você pode levar tema táfrico depois de torre de A1 e a dama branca saindo de C2. Pode. Sim. É, dama em C7 tá bem seguro, porque a coluna de E não tem nenhuma torre também. Mesmo se tivesse, parece bem difícil forçar que o peão de E mexa. Então, A3, torre AC8. Fier tá na estratégia de tirar as peças, esperar, né? E aqui ele aproveitou o momento... E essas posições assim que você tá um pouco... Vamos dizer, um pouco pra trás, assim, tem muito disso, né? Tem gente que acostuma a jogar... E as posições são difíceis de saber jogar bem. Mas você espera o momento pra soltar as peças, né? Tem que escolher o momento certo. O Fier acabou conseguindo fazer isso. Mas, por exemplo, um lance como o B4... Que é um lance que eu acho que reforça... É... A posição aqui. Torre AC1, não sei. Torre AC1, talvez, também. Mas B4 é um lance que eu... Consideraria. É, tem que ver se o preto tem alguma ruptura aqui com C5, né? Porque a dama tá em C2. Mas... Não sei. Muito cálculo aí, né? É. Aqui vai ter que calcular. Não tem como... Mas as peças brancas estão bem colocadas. A tendência é que... Tá bom pro branco, né? Isso. É. Torre AC1 também pareceria só nas natural. Torre AC1 também, né? Depois pensa como faz, né? Isso. Não sei. Você pode colocar a dama em E2 também, talvez. Mudar a dama pra cá, pra evitar algum... É, pra sair da cara da torre negra. É, porque uma hora abre, né? Uma hora abre essa coluna. Eu jogo uma posição que era mais ou menos parecida, né? E eu tinha um hábito de que o cara colocou a dama em D, eu coloco uma torre em D8. O cara colocou a dama em C2, eu coloco uma torre em C8. E às vezes você nem cria uma ameaça exata. Mas o cara fica... É... Mais tenso. Porque aí ele vai ter que calcular vários golpezinhos que são baseados na abertura da coluna. E essa é uma questão prática que eu acho que ajuda. Você faz o cara ter que calcular coisas que pode ser que tenham, mas pode ser que não tem. Mas o cara não pode simplesmente ignorar. Sim. Se ele ignorar, se realmente tiver, ele vai estar em problema. Sim. E aqui que tinha uma... O E por D, sim, podia ser considerado, né? Tem uma... Essa aqui... Essa análise com E por D, né? Isso. Mas aí é uma questão realmente bem concreta. Bem concreta, né? Porque parece que se E por D as pretas estão sonhando. Aqui, né? Mas esse é um lance chato, né? Atacando o peão de A7. É isso que eu acho muito legal, né? No xadrez. Estudar essas partidas e entender como... Acho que primordialmente a coisa... Assim, onde colocar bem as peças é... É um diferencial muito grande. Mas também tem sempre um fator concreto ali que, às vezes, né? Fica mais importante que a colocação das peças, né? Porque aqui é um lance que seria um crime E por D5, normalmente, né? É, você tá passando no torneio, você vê o cara jogar E por D5. Se não é um cara que você conhece, sabe jogar bem, você vai falar... E a gente não sabe nem... O cara não sabe o que tá fazendo. Se fosse o Kramnik, você falava... Nossa, deve ser uma coisa muito profunda. É muito profunda, né? É, a bem da verdade que o xadrez, de uma maneira geral, é preconceituoso com essas coisas, né? Ah, sim. A gente vê que um cara bom jogou o lance, a gente tende a entender... Tentar entender por que ele fez isso. Sim. Né, você dizer? Deve ter coisa aí, né? Mas a gente faz errado, porque, às vezes, o jogador é um jogador desconhecido, mas ele pode ter a concepção totalmente correta, né? Sim. Mas eu admito que se eu visse alguém jogar E-D5 e eu não conhecia esse cara, eu ia achar... Que não... É. Não foi uma... Não adianta. Sim. Mas é que é muito... É, a ideia é que se dê pro C4, daí troca em B7 e tem um belo de um triplo aqui em D6, né? Isso. É. A posição é tão boa que talvez você possa capturar o cavalo de E por F7 pra depois tomar uma das torres, né? Sim, verdade. Não tem nem pressa de fazer isso agora, né? Sim. Eu pensaria um lance como o Bispa 8, provavelmente Dama 4, né? Aproveita... Tá. Então, de novo, é uma coisa muito concreta, porque mesmo assim, se as pretas jogarem D por C, as pretas estão melhores aqui, né? Então, tem que ser agora, ó. Né, no caso Dama 4, né? Sim. Então, o xadrez nada mais é que isso, né? É um equilíbrio entre avaliação posicional e avaliação dinâmica concreta, né? Vamos dizer. É, apesar que aqui eu poderia gastar uns segundinhos considerando com carinho o cavalo por F7 pra cavalo D6. Caramba. É, também. É. É que assim, Dama 4 parece muito bom, mas... É que tu é pro C4? Que... Dama por G6. Ah, opa. Mas aí você pode jogar Dama por F7, trocar, entra em D6, e a torre de E8 o defende... A8, sim. Mas é um lance que, assim, dá vontade de calcular. Dá vontade. Talvez não precise, mas dá vontade. Não, não. Provavelmente não. É, o lance que eu pensei aqui seria... Como é que eu pensei? Como é que eu... Ah, a torre A8, né? Que é um lance triste. Mas agora o cavalo F7 parece mais suculento. Agora eu ia calcular com mais vontade. Depois o cavalo D6, né? E aí Dama por G6. E tá vindo bispo por H6. Caramba. E quanta violência. Dama... Enfim, Dama... Vamos lá, né? Dama G6, né? Tem temas em B7, tem temas em H6. Bonita a exposição. É, bonita. Não necessariamente boa, mas bonita. Deve ser boa, é. Eu não sei nem qual que é o próximo lance negro. É, eu ia falar RH8 que já leva um... Um cavalo F7 aqui. E, sei lá. RF... É, não sei. RF8, talvez. Mas... Cavalo pro B7 já tem cara que quase ganha. Não, ainda não. RF8 bispo por H6. Bispo por Dama... Ah, é, não. Você não tem a cobertura de Dama, né? Porque tem o bispo caindo em B7 aqui. É, porque já tem dois peões. Isso, assim... Eu acho que eu poderia ter... Daqui a pouco eu vou botar a linha 8 mesmo, mas eu não quero. Os cavalo F6 tá muito bom, porque eu queria fazer isso. A ameaça principal é pros co H6, né? É, e o negócio que você falou, curioso, é que se aplica, né? Porque, tudo bem, a poção... É... Poção branca, muito provavelmente, é muito forte aqui. Mas se a torre estivesse em E1, seria mais forte ainda, né? Mais forte ainda. Que é o negócio que você falou em cima da Dama aqui. Sempre sobra alguma coisa, né? Se tem uma torre... Às vezes a gente não tá enxergando bem os temas, mas... Sempre sobra. Em algum momento vai aparecer alguma... É... Não é acaso. Sempre aparece um Temmin em algum momento. Né? É, então tem que ser muito confiante pra fazer um lance, assim, estrategicamente errado, mas você justificar ele, né? Com uma análise concreta, né? Uma coisa difícil. Seria razoável o jogador de branca gastar só meia horinha pra ter certo de... No relógio pra jogar uma panela como essa. Sim. O problema é que se você não acredita do começo, você não vai gastar esse seu tempo. Porque... Sim. Às vezes você calcula, 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 descobriu que deu errado e você perdeu meia hora no relógio. Sim. Aí você vai... Você tem que começar sempre confiando na sua intuição pra ver se será que é por aqui, se será que eu começo a analisar, se será que mesmo sendo posicionalmente errado vale a pena, né? Isso. Tem que... Você tem que confiar naquilo lá. Não sei se você falar, eu vou calcular, mas eu já não acho que vai dar certo. Então... Sim. Depende da fé, às vezes, também. Depende da fé. Então, jogo... Então, e aqui, de novo, além dessa opção mais concreta, tinha um lance como B4, torre C1, várias opções, né? H4, que é um lance possível também. Dá um pouco de receio de mexer aqui, mas evita o G5. O G5 é o que a gente vai falar, né? Que dá uma aliviada, assim, porque chuta o Bispo lá pra trás, né? Isso. E não é que também o Rei Preto tá levando ataque, que não é um crime isso, né? Muitas vezes o Bispo em F4 fica um pouco, assim, incomoda, né? Principalmente a... Ele poder controlar, D6 e C7, são caras dentro do próprio território que você quer ocupar de algum jeito, você não pode. Sim. Isso. Aí ele jogou a dama A4, que é um lance que ele... Imagino que tá aumentando uma pressão na lá da dama, achou que tava tudo bem seguro aqui, mas ele... Aí faltou... Enfim, provavelmente é um lance que tem cara que foi feito no conceito, assim, sem muito cálculo. Isso, ó. O cara acabou de jogar a torre de AC8 e aí você tira a dama porque você tá receoso de acontecer alguma coisa na coluna. Pode ser, é verdade. Na coluna. Também pode ser isso. Por isso que eu acho tão legal desses lances. Não sei se a torre de AC8 realmente... Ameaça C5. Vai ter uma ameaça já, mas o problema é seu. Qualquer coisa aí. E o cara provavelmente tirou meio que rápido a dama e agora o Fier aproveita muito bem. Curiosamente a dama A4 tem um probleminha. Sim. É, e essa eu acho que, aí falando de jogador, é uma das forças do Fier é essa intuição pra esses momentos dinâmicos assim, né? De sequências. É uma coisa que ele é muito forte mesmo. Impressiona. Então, quando eu dar uma oportunidade dessa pra ele, ainda mais que ele tá numa posição, vamos dizer, um pouco restringida, ele tá sempre... Ele tá procurando a todo momento um jeito de se libertar. Sim, é. E aí ele jogou D pro C4, que é um lance, acho que muito bom. No momento não dá pra comer de cavalo, né? Tá tendo um garfo em B5. Isso, esse é o principal questão. Porque se eu tomo de cavalo, eu tô de olho em D6. Isso. A posição branca é pra ser muito boa. É, vamos dizer se tivesse... D pro C4, de modo geral, é uma imprecisão, eu diria. Não é um lance que o preto quer fazer, né? É, vamos dizer torre C1, por exemplo, né? Pra justificar isso, né? Aí D pro C4, aqui, não vejo que faria muito sentido. Porque você perde um ponto de D... O peão em D5, que é um peão forte. Tá ameaçando um D6. Isso, esse torre CD8, eu posso considerar E5 e cavalo D6 igual. Pode, com certeza. Porque depois pode ter problemas em C6 aqui, dentro da má 4, cavalo em A6. Né, veio pra cá pra um dia voltar pro jogo, mas não tá claro como que volta. Então, pode realmente dar problemas aqui. Então, é a mesma coisa, né? Ele tá fazendo um lance posicionalmente errado, mas muito bem justificado, taticamente. Dama C4. E aqui, o lance que ele quer fazer, porque a dama veio pra C4, ele quer jogar C5 agora, né? Porque abre o bispo de B7, abre a torre em cima da dama e quebra o peão de D4. É tudo, né? O que ele quer. O problema é que C5 direto tem um problema sério que é D5. E deixar esse peão passar aqui, geralmente dá problema, né? É, não. O dia que vier ED, ED, o bispo de G2 tá participando de novo. Aqui pode ter um cavalo C6. É uma posição, uma espécie de desastre posicional com as negras. É, porque aqui tem cavalo C6, eu tenho D6, que já é essa seríssima, né? Não, é D6 pra D7 é desagradável. No garfo, é. Quando você leva um garfo em D7 no lance, menos o lance 20, é porque deu muito errado alguma coisa. Então, ele jogou o lance importantíssimo, que é G5 primeiro. E aqui a gente vê que se ele tivesse jogado o bispo F4 sem bispo G5, não teria esse G5, né? Sim, mesmo o dama A4, que foi uma ideia um pouquinho precisa, saíra impune, né? Às vezes sim, né? E aí bispo P3, e aí finalmente C5. Aproveitando que D5, o cavalo G5 tá no arco. Isso, né? 5 come, e aí... Caiu o cavalão em E5. Então, ele teve que voltar a dama. É... Bom, se come esse C5 não mudava muito, né? O cavalo pro C5. Até parece pior. É. Chamando a peça do... Dia 6, né? É. Aí ele comeu... Portanto, que ele tomou e já imediatamente trouxe o cavalinho dia 6. Isso, que era a única peça errada mesmo dele, né? E a questão do peão tá em G5 aqui, né? Acabou até sendo bom depois, né? Mas, enfim... Não é... Isso é outra coisa que eu vejo, às vezes, assim... As pessoas errarem que... Às vezes falam... Nossa, não, eu nem quis mexer em G5 porque eu não queria enfraquecer o rei, né? Mas aqui é uma necessidade, né? Porque solta todas as peças, né? Então... De novo... Ter os preconceitos... Aí, vamos dizer... Olhando pra posição... Faz muito mal sempre, né? Porque... Às vezes tem gente que... Já tem um senso errado posicional e empurra muito os peões do rei. Que dá problema... E tem gente que não faz isso nunca, né? Mas raramente nenhuma das suas posturas é correta, né? Porque quando precisar, você tem que fazer G5 porque... Você consegue fazer o lance libertador, né? É... Porque você não faz G5, seu rei tá seguro, maravilha... Mas nenhuma das suas outras peças jogam, né? Exatamente, é... Você faz uma mínima concessão, que é... É... Expor muito pouco o rei, que... Nesse caso não tem nenhum problema, não tem nenhuma peça em cima, né? É importante esse exemplo também. E comeu, comeu e cavalo C5. É, cavalo B3 é uma... É um lance chato. Bem chato, né? Porque... Fazer a torre ir pra B1 e talvez até tenha... Já tem uma criação. Tem umas táticas, né? Tem um dama C5 depois, né? Que toca... Isso, e cavalo C4, né? Ah, sim, né? Dentre outras. Sim. Aí ele comeu. Com certeza as pretas aqui, assim, já passou o pior e... Tem chances de começar a querer ficar melhor aqui, né? Sim. Bom, tocou no cavalo, né? Cavalo D3. E aí ele jogou o bispa A6, que é fino. Criando mais... Pressão ali nos cavalos. Aproveitando um par de bispos, né? Porque o bispo G7 vai começar a jogar já já também. Porque se ele volta aqui, curiosamente, eu acho que o branco... Pode jogar E5, né? Vou trocar e depois ir pro cavalo por E4. É. É, se... Na hora de G2 é por F6. Ah, tá. Sim, sim. É, se ganha uma peça, né? É, dama B7 ainda, né? Vai ficar 2 por 1, mas... Aham. Tem que se pagar 1, que interessante. É. É. Pode fazer. Eu vou jogar cavalo E1 e não vou dar mais a qualidade. Ah, tá. Pouco, sem graça. Mas chega até que jogar F4. Muito bem. Tá, mas ele vai jogar o que aqui, então? Parece um problema, então, E5, né? É. Cavalo D5. Imagino que não tomar em D5, mas jogar cavalo E4. Ah, não? Tomei D5? É, cavalo E4 tinha uma cara boa. Não tinha. Tem uma cara boa. É, isolar o pionk de D5 parece, no mínimo, confortável. De qualquer forma. Talvez esse seja brutal, né? Cavalo D6, né? É. Mas parece bem incômodo também. É. E cavalo D7 não pode. Aí você pode falar. Como minha vovó já dizia, por isso que não joga E6 e G6. Por isso que o G7 precisa defender a casa de G6, às vezes, né? Sim, é. Exatamente. Com toda razão. Na verdade, não é que não pode fazer, mas você tem esse problema a mais pra se preocupar. Só isso. Sim. É, e se cavalo H7 e troca, e cavalo E4, tá bonito demais pro branco, né? Então, cavalo D3 e aí bispo A6. Conseguiu. Continuou jogando com a iniciativa aqui. Daí ele jogou E5. Porque se as brancas jogarem um lance do tipo... É que não é claro pra onde vai a dama, né? Não, a dama não consegue uma casa totalmente segura, né? Porque... Dama C2 vai dar problema. Dama D2, mas aí torre D8, né? Torre D8 é uma cara bem boa. Chato, né? E a... Não, bispo A6 ficou bem forte, de repente. Dama E3, tem cavalo G4, tem que considerar, né? E se o bispo de G7 começar a bater, né? E os dois bispos negros estão muito bem. Falta só a torre D8 participar e a atividade total, né? Sim. Só uma boa noite pra Luísa posse, que não deve ser a mesma. E pro Jonathan. Pro Jonathan. Pois é. Ele jogou E5. Cavalo D7 e F4. Que posicionalmente... Tá bonito, né? Pras pretas, pras brancas. É, restringiu o bispo de G7, né? Cavalo E4 que a pouco tá vindo pra infiltrar em D6. E eu acho que talvez o jogador de brancas... Talvez ele tivesse uma... Sentisse que existia um... Uma... A posição dele não tava totalmente... Segura. Coordenada, mas... Eu acho que ele não percebeu o que ia acontecer com ele. É, porque cavalo E4 é uma ameaça séria agora, né? Isso. E se jogasse antes, eu tenho no mínimo torre por E5. E5 deve ser bom. Sim. Ganhando o peão, né? Aproveitando a cravada do cavalo. E assim, uma coisa importante aqui que... Bom, as brancas tentam suprir a carência aqui do... Ausência, né? Do bispo de casas pretas jogando F4, E5, né? Os peões tentam fechar essa diagonal. Porque se, né? Idealmente, eu conseguir puxar o cavalo pra D7, né? E usar essa casa de E5 ou deixar meu bispo jogando a diagonal toda aqui... Deve dar um tipo de problema, né? Então, se as brancas pudessem ter jogado F4... F4, E5, que nele jogou e mantido essa estrutura bonitinha... As brancas poderiam pensar em ter vantagem de novo, né? É importante isso, né? Muitas vezes, a estrutura de peões... Ela se decide por causa dos bispos, né? Que ela limita o bispo ou enfraquece casas pro bispo adversário, né? Tem uma relação interessante sempre. É interessante isso. E aí que entra a dinâmica. O branco é a posição... Se você pensar só a posição das peças, tá? Não como elas se movimentam, mas a fotografia da posição pode dar a sensação que o branco vai... Vai sentar em cima da posição, né? Falta um tempinho aí... Ele jogou, então... Espaço E5... Cavalo D7... E F4. E aqui até o Fear tava comentando com a gente... Que... Bom, ele jogou um lance que é muito legal... Que é... Torre pro C3... Se ele sai que for a qualidade aqui... Mas ele falou que tava analisando esse lance aqui... Sinceramente, assim... É... Eu ia demorar muito pra começar a considerar um lance como esse... Eu não sei, assim, quanto tempo que ele gastou aqui... Mas ele disse que tava considerando e, enfim... Checando o computador é um lance bem interessante mesmo... Porque come, cavalo toma... Tá ameaçando... No mínimo recomender 3 e ficar 2x1... E... Com dois peões, né? E... E não tem bis P4 por causa de F5, né? Isso. É, porque se ficar 2x1... Com dois peões, tá no mínimo legal pras pretas, né? Esses peões tem potencial... O Rei Branco tá aberto também... O Rei tá super seguro em G7... Se precisar de qualquer coisa, né? Sim. Cavalo em C3... Vai ficar por ali mesmo... Não tem nenhuma base, né? E se jogar bis P4... Aí F5... É, porque a torre... Porque normalmente nesse tipo de posição... Você tiraria a dama e o cavalo de E5 ficaria caindo... Mas a torre de C5 defende o cavalo de E5... É, e aqui não tem lance... Bom... Parece... É... Enfim... Vai ter que tirar o bispo... Eu vou comer em D3... E... Jogar essa posição... E o F5 mesmo não enfraqueceu tanto... É, não... Sim... Mas ele jogou torre por C3... Mas aí é que tá... O cara considerar bispo por esse... Considerar torre por C3... É porque ele imediatamente percebeu... Que lances normais não bastam, né? Isso... É, isso é outra coisa legal que... É... Assim, muitas vezes... É que aqui acabaram... Acabaram resultando... Acabaram resultando posições boas, mas... Às vezes, mesmo se não fosse tão bom esse sacrifício dele... Às vezes era interessante... Ou era meio necessário... Porque senão... A pior coisa que você pode fazer é... Conseguir ficar numa posição pior... Posicionalmente... E deixar seu adversário jogar fácil... Isso... Isso é a pior coisa... Porque aí... É... Né? A chance de você perder a partida é muito grande, né? Se você não... Se você não criar problemas... Para o adversário, né? Isso... Se você tem uma posição... Exato... Se o cara tem uma posição... Mais ou menos boa... Onde os lances dele são fáceis... Porque ele vai melhorar a posição... Você pode jogar bem melhor que seu adversário... Que você vai perder, né? Sim... E aí você... Às vezes vale a pena você jogar uma posição... Claramente pior... Com... Confusão... Do que uma posição que você está... Um pouco pior... Mas que o cara vai te montar... E você vai ter que ficar se defendendo... Por horas e horas... Sim... Nesse caso... Combinou de... A ideia de jogar ativo... Não só ser boa... Em termos práticos... Como é a melhor opção mesmo... Sim... É... A ameaça do branco é jogar um cavalo E4... Trazer a torre para C1... Começar a entrar com o cavalo aqui... Isso... Porque você não vai colocar o bispo G7 em jogo com 11... Com F6... E é porque... Se você pegar o... O F6 você pode fazer talvez com o H7 e G6, né? Mas com H6, G5 e F6... Aí é muita casa branca dando... É muita casa branca... É que nunca você pode fazer... Mas a tendência... É da errada... Aquele G5... Passa... O H6 passa... Agora o G5, H6, F6... Tudo junto... Sim... Tem... Já dá algum tipo de problema... É... Exato... Sim... Porque esse é um dos lances para soltar o bispo de G7... E o cavalo de D7... Às vezes... Que também fica preso aqui... Isso... Não... Mas ele jogou Toi para o C3... Que... Merece duas exclamações... E aí... B para o C3... Cavalo C5... Mas é... E agora... Ele jogou bispo P4... Que é o lance natural, né? É... O único para manter a qualidade, né? É... Torre D8 é uma ameaça, né? Talvez... É... Você poderia jogar dama na... E3... Agora, né? Isso... Para resolver esse problema... Eu acho que eu vou comer... O negro não tem nada melhor que tomar... Mas ainda assim... Parece que o preto já tem uma posição mais confortável, né? É... Eu vou ter um Toi C8, né? Vamos dizer que eu coma... Torre D3... Não sei se eu como em F4 primeiro... Não sei se muda muito isso... É... Provavelmente não, né? Acho que come, come... Talvez Toi C8 aqui, né? Ameaça pegar o peão... E a posição ainda é bem difícil, né? Mas eu tomei essa... Assim... Difícil... Para as pretas ganharem mesmo, né? Claro... Parece que as pretas... Conseguem ter uma iniciativa... Porque o bispo vai para F8 aqui... E o rei preto... Nessas fraquezas não vão ser sentidas tão fácil... É difícil defender o peão do C, na verdade, né? Acho que é simples assim... A avaliação, né? Jogar dama C5... Como é o peão? É, e o branco não tem aquela opção... Ah, vou deixar tomar esse peão... Para jogar o final de vídeo de cores opostas... Tem torres ainda, né? Tem torres, né? E tá caindo ainda mais o peão... A 3 é um problema... A 4 vai ser um problema... Sim... Tá meio exposto à estrutura das pretas... Então o cara jogou o lance... O mais humano, né? Que é manter o material a mais... E à primeira vista... Não dá para entender o que... O que o fio estava vendo... Porque parece que o cara vai tirar a dama... E ganha a qualidade... E beleza, né? Tudo bem... Tem um par de bispo... Mas não dá para ver assim... Não parece... É, se eu fiz para o G7... Mas no momento... Não faz nada, né? Sim... Daí ele jogou G para F4... Claro... Aqui você fizer um lance... Tipo dama G2... Assim... É... Eu posso comer em E4... Comer em G3... Já tenho... É, porque aí E5 fica fraco... O G7 não está mais... Isso... Morto... E aí essa posição... Tem muita compensação já, né? Com certeza... Mas... Imagina o que... Posso até comer em D3... Para comer em E5... Mas eu acho que é melhor manter os bispos... Tem pressão... Não sei... É, porque tome em E4... Porque agora o bispo de A6... Pode voltar para B7... Dama G5... Torre C8, né? Isso... Tem que ver... Como seria o jeito ideal... De fazer tudo isso junto, né? É... Porque você pode estilingar por C6, né? Sim... Para a dama... Ou tentar ir com ela por G5... H5, né? Sim... É... Mas o bispo B7 tem potencial aqui... Depois você... Cria temas em cima do reino... Sim... Então ele retomou o peão também, né? Não tinha por que não, né? Primeira vista... E RH8... Muito fino... É... Surpresa... Vou te atacar, né? Sim... Torre G8... Esse bispo... Não... A questão é entender a forma de coordenar... Torre vai para G8... O bispo de G7 volta para F8... Para futuramente ir para C5... E a dama de E7... Obviamente vai para H4... E todas as peças negras... Estão participando do ataque... E ele tinha que ter... Pelo menos... Não talvez calculado... Mas brinco para C3... Quando ele se sacrificou em C3... Porque senão não tem muito sentido, né? Sim... Tem muito potencial aqui mesmo... E curiosamente... O peão de E5... Até ajuda as pretas agora... Porque deixa o reino H8... Totalmente seguro... Seguro... Então é o que o Felipe está falando... É jogar a torre para G8... Puxar o bispo para F8... Comer o bispo em E4... O bispo B7... O rei se sente muito inseguro... Aqui em G1... Exato... E é difícil de entender... Como é que esse rei... Não se sente inseguro... O que você faz com o seu rei? Sim... Porque colocar ele em H1... Não resolve... Porque você vai tomar... Inclusive aqui já nem pode... Porque ele toma... Cavalo por E4... Cavou no jogo, né? Sim... Depois tem a cravada em B7... Cavalo por E4... Mas você também... Quando a torre for para G... Você vai ter que tirar o rei da coluna G... Aí você vai para F2... Ou F1... Está muito aberto, né? Muito aberto... E aí você dá para ver a força dos bispos nessas posições... Isso... E aqui a melhor defesa das brancas... É um lance que... O cara que jogasse isso... A gente teria que... Sentar... Bater palma... Fazer a ouro... Porque... É... Bem difícil... Você tem que entender muito a posição para... Claro... O jogador de brancas é um grande mestre... Joga bem... Mas... Não... Não conseguiu achar... A melhor resposta aqui para as brancas... É... Que era... Assim... De experiência do que a gente vê por aí... É um lance que... Dificilmente seria jogado mesmo... É... Aqueles lances de defesa que... Você vê nos livros assim... Isso... Aliás... Acho que a gente está fazendo as análises perfeitas hoje... Porque ninguém está falando absolutamente nada... Ninguém está contestando uma... O lance que a gente fez até agora, né? Estou feliz com isso... Sentindo que estamos... Analisando bem hoje... Então... O lance que o Felipe queria dizer aqui... É... H3... Que é o lance... É outro lance... Que se você ver um cara... Que não é muito bom jogar... Você vai achar que ele está louco... É... Esse talvez... Você consegue identificar mais rápido a ideia... Não... Bem... Entender... É... Deve assim... Porque para você entender... Você tem que parar para pensar um pouco na posição... Sim... É daqueles que você só passa... Está passando assim... Pelos tabuleiros... É... Já faz careta... É... Às vezes aqui... Eu vejo uma situação... Do... Daquele professor... Sendo injusto com o aluno... Joga H3... Você está louco... Você está levando mate aqui... Você vai mexer no pião... Você está louco... Aquele professor... Descontrolado assim... É isso... Porque começa... A primeira impressão... Tem lances que a primeira impressão... Não está correta... H3 é aquele lance que é mais profundo... Você demora um pouco para entender... Todos os pontos positivos dele... E depois você vai ter esculachado... É... O aluno... Aí o aluno mostra para você que o lance é genial... E você... Aí você vai... O que você faz, né? Aí você vai ter a ideia... Ótimo argumento e passa para frente, né? Para não... Isso... Tem que mudar logo de assunto para não... Porque aí você... Você tem que pedir desculpa pela besteira que você falou... Sim... Pois é... Então a ideia do H3 é esconder o rei em H2... Que é... Inclusive o Felipe fez uma introdução boa, né? Porque a questão é o... Onde colocar o rei, né? Então assim... De onde surge, né? Como é que surge o processo de encontrar um lance desse, né? É... Primeira coisa... Sentir que está vindo um tipo de ataque, né? Torre... RH8... Bom... RH8 está na cara que vai vir torre G8, né? Está na cara, né? Aí dá para perceber depois de agora... Isso, é... RH8 é um lance que é legal... Explicativo, sim... Isso... E aí você fala... Bom, onde é que eu vou colocar meu rei, né? Assim parece muito fácil, né? Você fala... Onde é que eu vou colocar meu rei? Onde? Opa, H2! Achei! Tem alguns lances que são muito simples de entender... Depois que você vê ele lá... Sim... E depois que alguém fala... Aí você consegue... Você bola toda uma historinha... Agora você conceder... Eu acho que a pessoa só chega no H3 por desespero... Sim... Fala, é... O negócio está feio aqui... Olha, todas as horas que ele calcula... O cara fica desesperado... E aí quanto mais... Quanto mais difícil está a situação... Mais... Quanto mais coisa vai dando errado... Aí você tenta procurar coisas alternativas, né? E aí talvez você chegue no H3... Eu acho que eu podia ficar olhando quanto posto... Eu não ia chegar nesse lance nunca... É, só... É porque nessa posição mesmo... Se você começa a calcular outros lances... Que nem o da M3 que ele jogou... Que descrava, né? Que você fala... Bom, às vezes você... Você fala... Bom, tem que ser da M3 e depois... Vamos ver... Se dá para defender... Não sei se isso... Está difícil... Eu estou com medo... Se não der, não deu, né? Isso... É, exatamente isso... E como assim... Você não tem como calcular até o fim, né? Porque às vezes se você calculou que todos os outros perdem... Aí você acha o H3... É, mas não é tão direto o ataque, né? Então é difícil analisar o que perde e o que não perde... É tudo meio obscuro... Você fala... Não, bom... Ele vai colocar o bispo em B7... Vai ficar perigoso... Mas... Não, eu vou tirar o rei para F... Estou aguentando, parece... Né? O bispo de G7... Exato... Vamos ver o que acontece... Aí você vai, né? Aí... Ou tem que ter uma capacidade muito grande de cálculo... Que é difícil, eu acho mesmo... Ou... É você identificar que... Opa... O rei podia ir para H2... É que... Você não considera, né? Muitas vezes isso, né? Não... É uma casa que está ocupada e... Sei lá... Até porque eu... Eu não consigo lembrar de nenhuma parte da coisa com um tema parecido... É... De H3 para dar a casa com o que ele... É tão lento assim mesmo... É bem instrutivo mesmo esse lance... É... Tamo aí... Se alguém conseguir algum dia... Fazer um tema parecido... Avisa... A gente... Parabéns... Eu espero poder fazer um dia alguma coisa parecida... Porque... Mas assim... Vocês sabendo que existe essa ideia... Tem chance de achar, né? Sim... Mas... É o que eu estava falando muito... A gente estava falando isso muito na quarta-feira... Conversando com... Com o Kint e tal... A questão de treinamento é isso, né? Que... Você aprender partidas... É... Você vai pegando os padrões, né? É o que você fala agora, né? Você não conhece nenhum exemplo igual, né? Se você... Assim... Ninguém conhece, né? Se você... Ninguém conhece, né? Na memória eu não consigo... Isso... Mas então... Tem muitos outros temas que você conhece, né? Então é uma coisa que a gente vai construindo com exemplos, né? Isso é uma partida que a gente está vendo, né? E surgiu essa ideia... Isso... Re-H8 para o RG8 é extremamente temático, né? Eu tenho certeza que o FHIR... O FHIR não teve nenhuma dificuldade para ter essa ideia... Era uma sequência lógica do que ele estava fazendo... Sim, sim... Isso aqui, exatamente... Porque isso é muito conhecido, né? Tirar o rei, trazer a torre... Porque já aconteceu um milhão de vezes... Então a gente tem esse padrão já, né? Exato... Eu vou até fazer essa pergunta para o FHIR depois... Se ele viu esse H3, Re-H2... É que tudo bem quem está atacando... Não vai parar para ver essas... Vamos ver... É... É assim... O cara tem que ser muito caprichoso... E muito bom, né? Porque... E não tem porquê, né? Não tem porquê, né? Não é prático... É problema dele... Eu vou... Exatamente... Você pode seguir calculando umas variantes... Mas muita gente faz nessas horas o quê? Levanta, vai tomar uma água... Vai tomar um cafezinho, né? Vai no banheiro... Sim, vou falar... Vou aproveitar... O cara que se vire com o problema dele, né? Sim, vou aproveitar o momento que... O problema eu não tenho de cara, assim... Eu tenho material mesmo... Mas quem está com a batata quente na mão é ele... O branco tem uns 4, 5 lances jogáveis... Sim... E como é que você calcula tudo isso, né? Não tem sequências muito forçantes... Uhum... Sim... Faz sentido não calcular e poupar energia, né? Para quando você tiver calculado... Isso, né? Bom... Ele jogou dama e3... Que é um lance bem natural, né? Descravar aqui... É comer um e4... Para... Não ser super importante... Porque esse bispo vai ajudar muito... Ajudaria muito na defesa... E as brancas estão ameaçando comer o cavalo em c5, por exemplo... Então tem que comer... Será, se o branco joga o cavalo por c5... O preto está quase perdido... Isso... Porque aí sim eu consigo usar... Rh1, né? Com o bispo em e4... Então o cavalo é 4, dama e4... Torre g8... É... Meaço o bispo por e5... Meaço o bispo por e5... Que... Seria uma... Vitória instantânea, né? Porque vai pegar dois peões... E bispo b7 vai entrar, né? Tem que tirar o rei... A gente já sabe que rei h1 não pode... Se a gente pudesse jogar rei h2... Seria o sonho... Mas... Tem que ir para a coluna f... Não tem jeito... Poderia ter uma torre indo para a segunda fila... Opa... Uma torre indo para a segunda fila também... Mas... É... O fato de ser bispo e5 com cheque... O cara não queria dar os dois peões, né? Não... De cara... Sim... Então ele jogou rei f1... Que é completamente natural, né? Só que o problema é que ele começa a ficar muito cortado ali, né? Então a defesa... Eu acho que é quase tão difícil quanto a h3 aqui... A defesa que o computador acha aceitável... É... Essa é folclórica, na verdade... Essa é uma palhaçada, eu acho... Outra... Dá para... Essa aqui, acho que... Essa é até mais difícil de alguém jogar, sei lá... Porque rei f1 jogou dama h4, filho... Ele começou a cortar muito o rei do cara, né? Isso... A gente vai ver que a execução vai ser... Ainda não está perdido... Mas a posição já começa a ser muito difícil... E melhor para as pretas, né? Sim... E a rei f2 é uma defesa boa... É uma palhaçada total, né? Porque dama h4, rei e3, né? Isso... Tem quase a peça mais... É que nem naqueles filmes, né? Que... Naquelas guerras medievais que o rei vai na frente do exército... Sim... Não faz nenhum sentido, né? Ele vai morrer... Nenhum sentido... E aí dama h2 cortando tem um torre d2 ainda... E para o rei poder voltar, né? E de algum jeito o computador percebeu que o branco sobrevive numa posição complexa, mas... É... Assim... De novo, a gente consegue racionalizar tudo, né? Vendo os outros computadores... Isso é fácil, né? Agora... Tipo... E que bispo f8 agora... Sinto que deve chegar um torre g1, provavelmente, né? Porque agora... Tudo bem... O bispo c5 não está vindo exatamente porque o cabalo de g2 não está... De g3 não está cravado, né? Sim... E... Exatamente... O rei f1 conectou as torres... Abriu as torres para vir para lá do rei, né? Não, o papo dele conseguir trocar as torres alivia muito... Muito, é... É, dama h3 até eu pensaria em torre g3 entregando o peão... É que agora eu estou começando a sentir que está difícil essa posição também... Porque dama h3 é meio chato, né? Dama h3, né? Está meio... Incômodo... Desagradável porque você... É, eu acho que tem que trocar e rei d2, né? Sim, torre g3... Aí bispo por d3 e troca as d... Dama d3, é... Não, vamos colocar a mão nas peças, velho... Isso, é rei d4, não... A gente pode até ser um lance de jogar, mas a gente se refusa... Ah, nem considerei, não... Não, mas aí bispo vai ser imortalizado, bispo c5 e torre d1... Ah, é... Bom, vamos ver, então, vamos ver esse mate... Esse é... Incômodo... Aliás, só por desencargo, dá uma para jogar... Dama por d3 e bispo c5 e bispo b7? Seria bonito... Dama d1... Ah, é mate, né? Mas que beleza... É quase, é cheque... Não, mas... Ah, é, não é mate... É, vai cair a casa, né? Pô, Felipe... Não, não é mate, não quero... É, e aí a gente vai jogar o final com dois bispos a mate... Bispo d3 e... É, bispo b7, só para o cara se humilhar, né? Isso, vamos lá... Anciso completamente sem cabimento, mas... Cheque, né? Dama d5, aí come a dama com cheque... Depois come a torre em g1... Dia 2... Dia 2... Dia 2 por g1... Bispo d5 pega a 2 para forçar o final com dois bispos a... Ah, tá, para isso... Ah, tá... Para trocar as torres mesmo... Exato... Ah, não, não... Bispo d3 só ganha uma peça, né? Ah, tá... Tudo bem, não está tão ruim... Ah, tá... Não, não... Tudo bem... Eu achei que era a mesma coisa... Agora você me convenceu... É, o excesso de um bispo ajuda-se... Mas enfim... Mate em 2 é melhor, né? Quer dizer, não é mate em 2... É, é... É, tá bom... Tá bom... Tanto faz, na verdade, né? Você pode escolher... Sim... É, dama h3, torre g3, então... E aí troca, troca, troca... Rei d2... Mas... É rei d2, né? É... E... Você pode levar um monte de peão agora, né? Bispo d3, dama f4... É, dama e3 ainda defende, né? Isso... E o... Tá no jogo, né? Tá no jogo... E é engraçado que até assim o rei h8 está super seguro, né? Mas vai demorar muito pra começar a rolar um contra-jogo com a torre e com a dama aí em cima do rei, né? Sim... É, é outra posição, não sei também... Pode comer em d3... Comer em f4... E seguir o ataque, né? Mas tá aguentando... 5 preto estaria melhor... Não é tão claro que vai cair, né? Sim, tá aguentando, parece, né? Isso... É... Mas ele jogou ref1... Dama h4... Aliás, alguém perguntou que queria que conte alguma história de jogando com o fear... Não é de partidas pensadas, mas eu lembrei disso porque... Às vezes quando a gente joga blitz com o fear... Normalmente ele me ataca... Enfim, é o estilo dele, vai, dá mate, normal... Sim... Mas é... De vez em quando eu vou lá atacar o rei dele... Mas eu ficava muito bravo... Porque assim... Quando o ataque dava certo, ele pegava o rei e saia correndo com o rei... Assim, meio do tabuleiro... E pro meu... E assim... Quando é numa pensada, você calcula um pouco, vê certinho e vai, dá mate... Mas no ping, você ficava... Você vai, cheque, cheque, cheque... E o rei do cara vindo, cheque, cheque... E quando você vê o rei do cara... É... Já comeu muito... Tá perto... Na nossa cozinha... Só que o rei tá mais seguro do que ele tava antes, né? Sim... E ele é o único cara que eu vi fazendo ping que fazia isso com alguma frequência... E com uma boa porcentagem de eficiência, né? Isso, ele tomava ataque de maneira ativa, né? Ele foi correto, cara... Sim... Mas pra ping, né? E pensava... Costuma não dar certo... Ah, sim, eu já vi muitas vezes também, né? E aí você fica tentando pensar como dá mate, como arrematar e o tempo vai indo embora... Vai subindo, vai subindo e você fica bravo com a pessoa, com a partida, com a vida... Porque você não tá vendo mate, você sabe que tem mate... Não consigo ganhar assim a partida, né? Isso, essa posição eu vou ganhar qual, né? Porque quando você começa a ter esse raciocínio, é o começo de alguma coisa dando errado... Sim... E aí você não pensa mais, né? É... Inclusive, aquele dia que a gente gravou os vídeos foi legal, que a gente tava jogando xadrez basco, né? Foi com o Fier, né? Tava nós três... E... É... Muito rápido, né? Ele jogando e... Incrível, né? É... Abre a vantagem de tempo em todos. Abre a vantagem de tempo em todos, né? Sim... É... Aliás, teve uma que você tava atacando, agora que eu lembrei que você falou... Teve uma que você tinha... Não, é super, eu já tô acostumado. Sim, mas ele... É... Mas enfim, sobreveu de algum jeito. Aliás, uma... Essa eu não sei a parte disso, eu não me finalizei, mas assim... Essa o pessoal fala numa Olimpíada, acho que você tava, não tava. Ele tava numa posição que o cara tinha um peão de ar passado. E é basicamente a mais. E era o cara avançar o peão de ar. Vamos ver o peão. Não tínhamos o que o Fier fazer. O que o Fier tinha pra fazer contra esse plano. E aí, o Fier joga um lance ruim, objetivamente, mas brilhante psicologicamente. Porque ele avança um peão do próprio rei, horroroso, assim. Só abrindo o rei, né? E aí o cara fica revoltado. Em vez de avançar o peão, já vai começar a tentar jogar para a Damat. E esquece o peão passado que ele tem. E nisso, o Fier consegue, de alguma maneira, confundir o cara e arrancar o empate, assim. É, eu acho que foi um match lá muito decisivo que a gente tava perdendo. E, enfim, ele precisava salvar. Não sei se ele ganhou, empatou. Não lembro. É, a história que eu conheço é que ele empatou. Eu vi a partida pra um tempo atrás, mas eu não lembro. Como eu não tava lá, eu não vi muito a fundo. Mas, assim, isso... Ele usa a parte psicológica do jogo muito bem. Sim, né? Na prática, assim, ele tem umas... Ele cria um desconforto no adversário de várias maneiras, né? E isso é o que a gente falou, né? Criar algum tipo de problema, né? Nesse caso, nem era um problema, mas era um... Era hipnose. Uma provocação. Outra categoria, já. Isso. É... Bom. Esse aqui ele jogou o Dama H4. E... Que é uma poção que... Material a menos, mas... Dá pra ver claramente que as brancas... F8 e Bc5 tá vindo destruindo, né? Sim. É, isso aqui seria uma manobra bonita. Ah, tá. Ah, ele foi no Juca Kfuri, né? Uma vez, né? E ele contou essa história? É, não lembrava. Não, mas essa não é porque acho que tinha sido depois, provavelmente. Isso faz tempo, né? Que ele foi no programa. Ah, é o Juca Anda, é verdade. Sim. É que ele usa essa tática não é a primeira vez. Sim. É, não. E é legal porque muitas vezes pra você reagir ou pra você não se abalar, você tem que se impor ali. É difícil mesmo, né? E tem muitos jogadores assim que nem ele que na prática botam uma pressão, criam problemas e... É, é o indiferencial, você conseguir lidar com isso. Muitas vezes é difícil, né? Sim. Não, sem dúvida. Sim. Esse negócio de ser enrolado, puxa, se fui enrolado pelo FIA, não sei o que, é bem relativo, né? Porque enrolar, tudo bem. Às vezes o cara faz uma besteira, pendura de volta, uma posição perdida, ganha, né? Enfim. Mas é uma arte, né? Você criar problemas pro cara se enrolar, não é uma coisa assim, ah, me enrolei. Você não tem como criar problemas, né? Você... Não, porque em alguns casos você cria um problema totalmente que não tá lá. Sim, sim. Que foi o que ele fez. Assim, você criar problemas reais e o cara ter que rebutar, e aí você não conseguiu, isso já é ou não já é, já é difícil acontecer. Agora você fingir que tá criando um problema e o cara acreditar, é... Sim. É, mas essa coisa é muito... É... Falar, nossa, né? Que a pessoa tem sorte, que me enrolou aqui, né? Quase sempre tem algum tipo de mérito. Isso é importante, né? Sempre tem algum tipo de, né? Isso. Eu acredito que existe alguma sorte no xadrez, mas falar que só... Resumir... O pessoal tende a resumir algumas situações puramente à sorte, aí não. O cara que deu alguma coisa de certo, ele fez. Sim, sim. Sim, porque depois a pessoa chega no computador e fala, Aí, ó, tava três pontos pra mim, perdi, fui enrolado. Ponto. O cara deu sorte. O raciocínio. É bem... É bem simplista, né? Pensar assim sempre, né? Tem que ver se realmente foi, né? Foi um erro não forçado, né? Ou se... Você tinha que achar um lance com pouco tempo, com umas ameaças que às vezes não eram reais, mas estavam, né? A gente é humano, né? A gente... Isso. Mas tudo isso que a gente tá falando não tem a ver com essa parte em si. Não. Essa parte em si, a gente tá jogando o xadrez correto, assim. Sim, sim, né? Melhorando as peças, colocando problemas. Aqui não teve blefe. Sim, tem um ataque real mesmo aqui, né? Isso. E aqui o jogador de branco tem uma lesão que é super difícil e... Ele, pra mim, jogou mais natural, que é torre A2. É, pra usar a torre. Isso é um tipo de defesa temática também, né? É um padrão. Usar a torre pela segunda. Pra quem nunca viu pela primeira vez, é uma coisa bem chocante, eu acho. Primeira vez que eu vi isso, fiquei impressionado. Tentei usar em todas as partidas da minha vida a partir de então, mas... Fazendo ou não sentido, né? Mas eu acho uma coisa muito legal, né? Você usar a torre na horizontal. Torre A2 é natural, né? Que a torre não tá em jogo. Isso, é exato, né? Sim. Mas torre D2 era uma opção também, né? Era possível também. Sim. Eu acho que a lógica é que em algum momento você usar a casa de D1 e depois ir pra C2. Sim. Meio que se escondendo o seu rei. Mas de novo... É, é aquela coisa de racionalizar o... Isso, não era fácil aqui. Torre A2 eu acho realmente mais natural do que torre D2. E aqui devia estar sem tempo nenhum já, porque já teve tanta confusão aqui na partida, né? Ah, com certeza. É, torre D2 pra rei E2 e um dia escapar, né? De novo, né? Análise bem por cima, né? Então, torre A2. Daí veio o bispo F8. Se chegar bispo C5 sem nada acontecer, vai dar mate, né? Sim, é um lance bonito esse, né? Totalmente cravado o rei branco, né? Por todos os lados. E se torre G2... É, é importante que a deficiência não é bom. É, torre G2, né? Que é um lance super natural, né? Mas aí troca, né? Se comer de rei, dama G4 e pega a torre em D1. Aqui, cheque. Se comer de dama, você não come em D3 pra depois comer em F4, né? Porque não precisa, né? Você come direto pra manter o bispo que é infinitamente mais forte que o cavalo, né? Exato. E... É, e por exemplo, dama F2, você pode esbanjar e jogar dama por esse... Se nem se é o melhor, né? Pra mostrar que realmente tá cravado, né? É, provavelmente, não sei se é o melhor, mas assim... Não, porque tem dama... É, dama F7, achar. Provavelmente esse seja melhor, né? Não é esse como esse. Pra ficar de D3, né? É, pra tocar o cavalo. Geralmente, a nossa mente, às vezes, elimina esses lances, né? Você tem que forçar, né? Você vai na captura, você vai no forçado. Isso é um tipo de erro muito comum no carro. É... O quê? Não, não entendi. Você achar que você tem que capturar. Ah, tá. Ah, não, não, não era nem isso hoje. Não, entendi. É difícil porque parece que tá defendido. Isso, é. Sim, 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 sim. É, porque... Agora, se você entender que você já passou desse primeiro problema, você entender que não tá defendido e você vê a captura, aí é um outro problema. É outro problema, sim. Você achar que você tem que capturar. Sim. É muito comum ter algum lance... Mais forte que não é. Não é igual que a captura. É que a gente sempre aprende, né? A primeira coisa é calcular os cheques e capturas, né? E daí até o Kint falou isso, né? Que fazer exercícios artísticos, na opinião dele, eu concordo também, que ajuda você a achar aqueles lances mais serenos, assim. É, sem uma ameaça direta, né? Um lance mais... Lento, vamos dizer. O que no fundo é um jeito de a gente falar uma coisa que não é bem verdade. Porque o Dami 4 tá ameaçando tomar o cavalo inteiro. Ah, sim, verdade. É, mas isso não é nada lento. É que a gente considera simplesmente muito... O cheque, a captura, é uma coisa que é muito mais imediata pra gente. É muito difícil, no meio do cálculo, parar esse monte de captura. Esse instinto, sim. Exato. Então, ele não jogou 2G2. Assim, era uma opção. Ele viava o ataque, mas aí se perder F4 e E5 da mão enfraquecida, parece que vai dar muito errado também. É, não, porque depois de cair no F4 e cair no E5, até o preto com o par de bispo, até os finais são ruins, né? Sim. Sim, sim, exatamente. A estrutura das pretas tá bonitinha, né? É, porque uma das melhores técnicas de defesa é você usar a sua dama pra propor troca pro cara voltar. Se você já não pode nem fazer isso... Sim. Como é que você vai se defender, né? Sim, vai ter que... É, exatamente. Então, ele jogou C4. Pra bloquear o bispo de A6, né? Tentar usar o cavalo pra alguma coisa em F2. Quer dizer, poder ir eventualmente pra F2 um dia, né? E, posicionalmente, é um lance que faz todo sentido. Agora, a torre G2 é uma ameaça séria, né? Porque se eu comer de... Quer dizer, não sei se séria também, né? Porque vai cair em C4, né? Mas, enfim, é um lance que alivia, né? Se bem que entrega em C4 também, não sei se é um lance tão bom assim, mas... Enfim, ele neutralizou um pouco o bispo, né? Pelo menos por um lance. Só que aí já chegou o dama H3. Se ele começa a fuga aqui, dama H5 é muito chato. Dama H5 é uma lance bem cruel. Sim. Porque se eu jogasse dama por H2 direto... Agora eu uso o meu cavalo, né? E, de repente, as brancas conseguiram uma certa harmonia na defesa, né? Tá bonito e tal, mas o bispo em A6 tá um pouco fora, né? Torre G2 eu defendo o cavalo, enfim. É, dá um alívio. Dá um alívio, é. É, bispo C5 tá vindo, né? Mas tem que ver como é que ataca esse cavalo. Porque se jogar... Eu acho que eu vou defender com as pecinhas no cavalo. Tipo, por F1 e se torre G2, rei E1. Eu tava pensando nesse. E depois torre volta pra D2 e... E coloca a dama em E2 também. É, faz um montinho. A grupa toda. Ainda assim, o rei continua seguro em H8, né? Que é um negócio impressionante, né? A posição, na prática, ainda é mais fácil jogar de preto. Se é que ainda não é melhor, né? Sim, mas dama H5... Se é que dama H5 mata, né? Destruidor, porque se rei D2, agora eu como ali o peão, né? Isso. Não tem cavalo F2. E se dama volta pra E2 cobrindo, eu vou ter um torre cravando. Ah, sim. Aqui, né? Dama H2, dama E2. E aí eu dobro na sétima com alegria, né? É, e esse é um caso que a gente vê, porque a torre em A2 tá pior do que em D2, porque se tirasse o rei, ele ia cair na torre ali, né? Sim. Exatamente. E se jogar dama F3, aí eu como em H2. E... E a diferença é que não tem cavalo F2 de novo, né? Porque agora tem, mas perde mais um peão e perde a torre em A2. É um problema sério. E se dama F2, torre G2 também. Então, ele jogou C4, jogou dama H3, teve que jogar a torre G2. E agora ele aproveitou. A dama branca tá sobrecarregada. Sobrecarregada. De novo, não faria nenhum sentido eliminar a pressão em G2, né? Então, ele mantém a cravada e come em C4, né? Se cometa, cai na torre em G2. E aqui, parece que a única defesa aceitável era ref2, né? Ele jogou um lance rei G1, tem que descravar, né? Isso é natural. Sim. Rei F2, bispo D5. Come em G8, rei G8, dama E2. E deve ter muitas maneiras interessantes de seguir aqui de pretas. Mas ainda tem jogo, né? Sim. Vai estar resistindo, mas a tendência é... Na prática, o jogador de brancas... Não é fácil deixar tudo seguro, assim. O rei tá eternamente exposto. Sim. É, o cavalo em D3 tá ajudando um pouco na defesa, pelo menos. Não teria um bispo C5 decisivo, né? Isso, isso. Mas você pode falar que o cavalo, por outro lado, tá preso também, né? Sim, meio solto também, né? Isso. Ele tá no ar, ele não é defendido por um peão, ele vai receber pressão provavelmente por um bispo no passeio 4 pra E4. E ele nunca vai poder mexer. Porque o dia que o bispo chegar em C5, não tem como o preto não ganhar mais material, né? Sim. É. Mas ainda assim, é assim. Tá feio e difícil de jogar mesmo, mas era o que... Mas tinha que ser feio. O que reforça outro tema muito importante, né? Que a gente sempre fala muito, né? Que sempre tem chance, sempre tem como sobreviver mais um pouco, né? Isso. É, o cara bom, assim, é você pega... Você bota um... Bota o cálcio aí de branco, e o cálcio ainda ia fazer o Fir soar frio pra ganhar essa partida. Ah, sim. Ele jogou o rei G1. A mesma ideia de descravar. Só que aí troca... É, desculpa. Jogar bispo D5 primeiro. Trocar não faria nenhum sentido, que ajuda. Mas bispo D5 é muito chato, porque isso ameaça a diagonal toda, né? A dama e a torre. Tem que trocar em G8. E agora rei toma. E se jogar dama E2 agora, que seria o lance de defesa, né? Que defende... Tira a dama, né? E defende o mate em G2. Tem bispo F3, que é muito chato. É, e aí vai... E aí ainda cai a 3 no final, e é um final meio sem... Aliás, não sei nem se vai ter chance, porque eu posso jogar dama G4, cheque primeiro e depois tomar G4. É, acho que cai a torre inteira aqui, né? Dama F1 seria um... Seria um golpe... de um minuto, né? Porque tocou a dama, né? O cara tá feliz, acho que defendeu tudo, mas aí cheque é chato. Rei F2 come a torre, né? Mas sempre... Quando eu vejo esse tipo de... Eu sempre dou um mérito pro cara das brancas. O cara viu um golpe, assim, né? Tipo, não desistiu. Um golpe nessa posição. Sim, é. Tentou, né? Sim. Ele teve que jogar o cavalo F2. Atacando... E aí tem finalmente a última pela. É, contra-atacando a dama, mas aí, como o Felipe reforçou bem, quando o cavalo sai, permite... Aqui, se comer a dama em G4, seria um erro bem sério, né? Porque eu troco... Eu deixo comer em H3, troco as damas, alivia horrores, né? Pro branco. É. Eu tenho uns amigos que falam... Que falam que nesse tipo de coisa, na Rússia, você é preso, se eu fizer um lance como isso. Você é preso, é? Com tanto ataque, assim? Isso. Trocar as damas. O cara aliviar, né? Então, isso pro C5, o lance é óbvio, é bom e natural. E... Bom, me assou comer a dama, já que o cavalo tá cravado. É, e a dama não pode mexer por causa do mate. Então, o branco tá meio forçado a dar a qualidade de volta em D5. Todo aquele esforço pra manter, agora tem que devolver numa situação muito pior. Muito pior, né? Mas, realmente, a partida, assim, até aqui, é muito boa mesmo, porque é difícil perceber que não era pra manter a qualidade... Assim, que manter a qualidade ia dar tanto problema, e foi muito bem jogado o jeito que o ataque foi chegando, foi se desenvolvendo, assim, né? Realmente bem instrutiva a partida. É, não foi trivial. E aí, agora, a execução... Essa parte final do... 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 Do Fir foi impecável, porque ele... Sim. Achou o jeito... Não necessariamente o melhor, é interessante isso, mas o jeito mais simples de garantir o ponto. Sim. Então, teve que jogar torre por D5, não tem muita opção. E por D5, dama D5, e aqui... Tá caindo em A3, né? Pra ganhar um P a mais, dois passados, mas... Rei Preto realmente tá aberto, né? Agora pode dar algum tipo de problema, né? É, o branco pode caçar um perpétuo em algum momento. Pode, né? Difícil, mas pode acontecer se o branco foi descuidado. É, piso por F2, e depois com em A2 seria um outro erro gravíssimo, né? Porque com Dama, sempre tem muita chance de... de perpétuo mesmo, né? Sim. Tem que contar que tem... dois peões contra um aqui, pode até passar um peão branco, né? É, não, sim, não, exato. Seja um erro também bastante sério. O final de Dama com Preto vai estar melhor, mas não é nem claro que tá ganho. Sim. E aqui, como o Jairo Alves falou aqui no chat já, que o Cheiro deixou a posição branca asfixiada e Dama E3 é um lance que faz isso de novo, né? Ele crava o cavalo, não dá nenhuma chance, né? É, porque força... Força as brancas a tomar uma posição passiva, né? Sim. Aí jogou D8. Tentou ver se ele ia pra G7. Que também não mudava muito, na verdade, né? Tudo bem, é H7. É, não tem porque permitir o cheque. Mas é regrinha de bolsa essa, né? Cheque na preta, você bota o reino na branca. Tem a chance... Tirar. É, pra tirar os cheques na diagonal, né? Que a Dama poderia voltar aqui. É... Aí Dama H4. E aqui... É... Eu tava até falando com o Felipe, né? Por que ele não jogou B5 primeiro, né? Pra fazer o cara tirar o rei, daí... Daí sim. É... Dama G4. Em vez de Dama E3, será? Podia ser. Dama G4 pra Dama por... Pra Dama por... Ah, aqui, opa. É... Pra Dama por F4. É que aqui, especificamente, você vai... O final de peões... É Dama G2, talvez, né? O final de peões não é 100% porque o rei branco chega em E4. É. É... É, ele foi... Não, assim, pode ser que esse lance ganhe. Mas tem boa chance desse lance também ganha, mas... A questão é que o que ele fez é muito fácil. Esse que é o detalhe. É, porque aqui você teria que trocar... E você quer uma coisa fácil, você quer quanto mais 5. Porque aqui não é claro. Você vai ter o seu passado, mas o branco tá jogando F5. É, se o rei chegar em E4, joga F5, esse final de peões... O branco pode até estar melhor, na verdade. Não, é... Não tem o meio... É possível. Não sei. Porque esse negócio de fazer o peão passado aqui distante, né? Não, costuma ser bom. Mas é que eu vou jogar F5, e depois o seu rei preto não entra. Sim, isso aqui cria uma barreira. O que ele deixa de ganhar aqui é o branco. Cria uma barreira aqui, né? Isso. É, porque não consegue, né? A única coisa é que o feio conseguiu fazer isso, e ele conseguiu bloquear... O rei até. Então, o problema de comer em A3 é o que a gente falou. É um final que dá pra afirmar que tá ganho, né? Porque esses peões são muito fortes, mas ele encontrou um jeito que troca todas as peças. E não só por questão de ser um cavalo, né? Que a gente sabe que vira um monstro às vezes. Mas é uma posição que tem mais jogo já, né? Mas ele vai ter que manter a concentração mais tempo. Sim. Por isso que foi, eu tenho... Os lances dele não exigiam nada. Ele jogou... Ele ligou o piloto automático. Aqui ele não ia poder fazer isso ainda. É, e o que a gente tá reforçando é isso. Inclusive, até apareceu num momento antes da partida aqui. Do mesmo jeito que você tenta impedir ao máximo que o seu adversário jogue fácil, né? Você quer ao máximo também jogar o mais fácil possível. Porque a gente sabe o quanto que as... Todo mundo erra constantemente, né? Então, quanto mais... Quanto menos chance tiver pra errar, melhor, né? E isso, todo mundo... Simples de entender e difícil de fazer. Que é, você tem que dar pro grampo, você tem que deixar difícil pro seu adversário fazer lance bom e tem que deixar fácil pra você fazer lance bom. Isso é meio óbvio, mas é difícil de aplicar. Mas aqui ele encontrou uma sequência que faz exatamente isso. Sim. Né? Ah, F6 que foi citado é uma... Talvez seja a melhor ideia depois no final. E pode ser que ganhe também, tá? Ah, não... É, porque o cara não vai conseguir fazer o bloqueio e vai vir com o rei. Esse lance talvez seja um lance fino. Porque aqui se E6, F5... É, se E6, F5, para não deixar... E3, E6... Mas aí é E6, F5... E3, rei G7... E rei D4... Rei F6, rei D5. Isso. Rei E7, rei E5, B5, rei F5, A5, 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 A5. É, e sei lá, só de começar a calcular é uma preguiça. Sim. Não, o problema é que assim, aqui tem outro detalhe, né? Que esse final, vamos dizer, se tudo bem, vai perder, né? Por milhões de lances. Porque tá muito longe, né? É, mas assim, esse final, digamos que se trocar esses peões de A e B pelo de A, eu tenho que contar os tempos para ver se o peão de H coroa mesmo, né? É que aqui tá muito, muito na frente, né? Parece. Então, quanto menos trocar esse peão, quanto, né? Quanto mais peões que eu conseguir manter, melhor. A gente vai ver, né? Ele fez a mesma coisa que vocês estão analisando, estão sugerindo, só que com o rei entrando um tempo a mais, vai fazer toda a diferença. Então, dama E3, dama D8, rea H7, dama H4. Até deve ganhar também, mas o que ele fez foi o feijão com arroz, né? Sim, ele jogou o dama para F2. É, porque esse B5 pode vir um F5, que também vai perder de várias maneiras, mas esse é o mais simples de todos, porque troca tudo, você... No momento que você considera que o final tá ganho de peões, a chance de você errar é muito, muito menor, porque não tem peças, né? As peças... São mais difíceis. São mais difíceis. Os peões ainda são as peças que jogam... Você consegue controlar com mais facilidade, vamos dizer, né? Os pulos deles. E aí ele usou o conceito do peão passar distante, que é um conceito importante. É, mas é importantíssimo primeiro bloquear aqui a casa de F5 para anular esses peões. E no momento que ele joga H4, que é indiferente, é F5 lá. E agora ele bloqueou, vai fazer o peão passado dele, vai comer em F4, vai comer em E5, e vai sobrar com de F, sem nenhuma dificuldade, não vai nem precisar usar o peão de H, né? E ele não permite F5. Isso, e aí dessa é ficar nada dama mesmo, né? Sim. Aí jogou A6. Quem jogar A5 vai certamente para a cadeia na Rússia, né? Falou que o bloque em F5 é crucial, e realmente é a diferença entre estar ganho fácil para uma posição complicada ainda. Sim. Né, o... A5... Então, A5 é uma das que dá cadeia com facilidade na Rússia. Sempre, eu aprendi que sempre você tem que avançar o peão candidato. Então você... O peão candidato é esse, né? O que está livre, né? Não está passado agora, mas ele é o candidato a fazer dama. Então você nunca, né? Avança esse antes, porque você não vai conseguir avançar o peão mais. É, no final com peça, às vezes tem as sessões. No final de peões, é... Difícil, entendeu? Pensar numa situação que jogar com A5... Talvez um eventual azul... É, não, nesse caso não. Mas assim, daquele jeito A5, eu vi poucas vezes acontecer, mas o cara jogar, vamos dizer, rei F3 A5 aqui... Ah, mas esse já aconteceu, viu? Esse já... Porque parece que está avançando igual, né? Então na outra é muito óbvio você não avançar o peão, né? Mas é importante lembrar sempre do peão candidato aqui. Avançar esse peão na frente, né? Depois você leva o outro, né? Primeiro é rei F3, né? Porque aqui ele não consegue bloquear, né? Então esse... Seria um erro gravíssimo, né? Muito mais grave do que pendurar a dama em um lance, por exemplo. Que você sabe que é um erro, mas você às vezes calculou mal, né? Esse aqui... É... Depende de como... Depende de como foi pendurado, né? Assim, o pendurar a dama normalmente tem a ver com alguma ideia tática que por mais que seja fácil de entender é difícil de ver na hora. Esse é um conceito posicional que não é difícil de ver. Se você sabe, é fácil você reconhecer. Sim, sim. Então é por isso que é considerado um erro muito sério. Sim, e também é uma coisa que sempre é assim, né? Não depende do cálculo praticamente, né? É uma coisa que praticamente não tem exceção, né? Bom, então A4, ReF5, Re3, aí ele começou o plano de expandir ela da dama. 6, ReF3. B5. Comeu, comeu. Re3, B4. É, o peão se sacrifica pelo... Como o boi de piranha, né? Isso. ReB4, ReF4. E... E o cara jogou E6 aqui, né? Ele quer fazer dama também, ele não deixou, mas... Ele tentou, pelo menos. É, acho que se não se mostra um senso de humor. É, mostrou o senso de humor. Achei... O plano esportivo, né? Sim. ReF3 comeu o peão, aí ele abandonou. Ele vai ter que pegar o... Vai ter que pegar o peão de B, e aí o peão de E vai fazer dama com muita facilidade, né? Com a ajuda do rei. Então... É isso. Chegamos ao fim da partida da semana. Petkov contra o Fir, que com essa vitória ele ganhou o torneio lá no Marrocos. Quer dizer, ficou empatado em primeiro, né? Que nem o Felipe tava explicando pra gente. Isso. E... O legal dessa parte é que mudou um pouco, porque... Teve a parte... Na maioria das duas anteriores que eu vi com... Que a gente viu aqui, tinha... Tinha um jogo estratégico e depois explodia e acabava. Aqui... É... Teve toda a questão tática, mas ainda teve a parte da conversão da vantagem que foi bem... Sim. Que não teve na luz, que foi bem bacana. Sim, de não dar... Foi cristalino o modo como ele converteu a vantagem. Sim. Além de ter... A parte anterior ter sido bem bacana. É, a gente vê como é difícil ganhar de um jogador forte, né? Porque ele teve que fazer tudo aquilo e ainda tinha aqueles detalhes no final de peões que não podia deixar o F5, né? Então... Mostra como você tem que ser um jogador completo sempre, né? Essa faz toda a diferença, né? Que... Geralmente é o cara que dá um... Um passo a mais é o cara que é mais completo que não vai desperdiçar uma posição dessa por, né? Às vezes, não conhecer o final, né? Então não adianta só você atacar bem, né? E calcular bem que... Se o cara... Se o teu adversário te impõe uma defesa boa, você vai ter que, né? Fazer... Provavelmente acabar e ganhar no final, sim. Exatamente, né? Em uma posição que... O computador dá muitos pontos de vantagem ali, mas... Ou você vai ter que ganhar com damas e cavalo e tentar ganhar ali e escapar de algum perpétuo, né? Nesses pontos que o computador dá não reflete a dificuldade da posição, né? É, não. Aliás, quase... Pode ser mais... Tem posição que é mais 7 de vantagem e que é super difícil. Tem posição que é mais 2 de vantagem e é muito fácil. É muito fácil, né? Sim. Bom, então beleza. Então... Continuamos aí torcendo pro... Pro Quintiliano e pro Iago, né? Que estão representando o Brasil no torneio de norma. Não sei se todo mundo ouviu no começo, mas eles estão jogando na Argentina. Os dois estão com 3 em 3. É... Que é um super começo já que é um torneio fechado, né? E... Tivemos... E... Enfim, hoje é a quarta rodada. Então vamos ver. Amanhã... Amanhã... Às 7 e meia tô aí jogando com o pessoal no canal. Não esqueçam. E talvez até... Vai ter... Amanhã tem o torneio lá das terças-feiras, né? No chess.com. Que a gente até jogou uma vez ou outra de terça à tarde, mas... Ah, você não jogou, né? Não. Não, nunca passei hype. Nossa, é as últimas vezes. Mas eu devo talvez comentar à noite porque jogar acho que é uma coisa que não tá dando muito certo. Mas é isso então. Então amanhã, 7 e meia estou de volta aí. É... Com a transmissão semanal. Beleza? Beleza. Valeu aí, Felipe. Vou tentar colocar depois no YouTube. E depois eu divulgo no Facebook também. Ver se isso aí fica gravado. Quem quiser ver depois, revisar. achar uma partida bem legal, né? Valeu, Felipe. Tchau, tchau, pessoal. Falou. Boa noite a todo mundo. Até a próxima.